que vai deixar sua cozinha perfeita e organizada. Armário e balcão caçula com 25% de desconto à vista ou R$ 99,90 mensais. E mais, a cama box turim é uma cama box acoplada super alta com acabamento em pílula que deixa muito mais confortável e resistente. De R$ 1.200 com 40% de desconto à vista ou R$ 79,90 mensais. Loja Sergisat. É Sergipe. É ser feliz. Vem! Não, não. Tá massa aqui. Oh, esse aqui tá melhor. É Sergipe. É Sergipe. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Simão Dias. Estamos direto do estádio estadual de Simão Dias para fazer a partida da equipe do Independente contra a equipe do Estanciano. E eu estou aqui com o comentarista Luiz Carlos para falar um pouco da partida. Luiz, boa tarde. Agradeço a sua presença. E fala um pouco da expectativa desse jogo de hoje, que é muito importante para as duas equipes. Boa tarde, Marcos Paulo. Boa tarde. O público que está assistindo. Na realidade, a partida tem a máxima importância para as duas equipes. As duas equipes dependem dessa pontuação para ficar bem classificado, pelo menos nesse momento. A briga ali pela terceira colocação. E aí, se conseguir, vai continuar a trajetória pensando exatamente na classificação, porque passam dois do grupo. Muito bem, Luiz. É um jogo muito importante para as duas equipes, onde só a vitória garante aquela chance de se classificar junto com o Olímpico, que já está classificado. Exatamente. O Olímpico já conquistou a pontuação que faz dele um dos líderes, o líder da chave e que garantiu a participação na próxima fase. Agora, a disputa fica entre o buquiense, o independente e o estanciano. Então, acredito que a partida de hoje terá muita emoção, Marcos Paulo. É isso aí, Luiz. Carlos. E hoje também a arbitragem aqui, a arbitragem central da Taislani de Melo Costa. E a primeira assistente é Tamara Mayara, segundo assistente Ingrid Santos, e o quarto árbitro Michel Tavares. E só lembrar, Luiz, que a Taislani é árbitro da FIFA, hein? Que responsabilidade, hein? Isso é muito bom. Muito bom mesmo, porque a gente está precisando de uma arbitragem com qualidade, com pulso firme, e é uma partida que vai precisar muito de pulso firme, né? Então, quanto mais experiência trazida aqui para o campo, melhor para todo mundo, para as duas equipes, inclusive. Com certeza, Luiz. Isso mesmo, que quem ganha é o telespectador, quem ganha é o público, né? Que está nos assistindo e que ela faça uma boa partida. Não é isso? Positivo. Positivo. Eu acho que a gente está aqui na torcida para que não precise falar do nome dela, né? Na realidade, quando o árbitro não aparece, significa que deu tudo certo. Então, espero não ter que falar no nome dela aqui na partida, e acredito que pela bagagem que ela tem, ela vai trazer tranquilidade para o jogo. Com certeza. E vai rolar bola, viu, gente? Aqui no estádio estadual, os times já estão nos seus campos, esperando a árbitra, a Tais Lani, dar o início da partida. E só lembrar, gente, que hoje eu estou aqui no lugar do nosso âncora, né? Do nosso Reginaldo Pereira, experiência pura, que por motivos particulares não pôde vir hoje para fazer esse jogo. E eu estou aqui com o Luiz, né? Para fazer essa partida. Inclusive, mandar um abraço aí para o Reginaldo, que eu acredito que ele deve estar nos assistindo aí. E uma outra coisa, trazer aí para quem não está sabendo, a morte do Maradona, ídolo argentino, Maradona, morreu agora à tarde. Então, eu quero prestar a minha homenagem aí a ele, que eu vi jogar e jogou muito, muita bola. Então, fica a homenagem aqui ao grande ídolo Maradona. Isso mesmo, Luiz. Nosso sentimento ao grande Diego Maradona. E vai rolar bola, viu? Vai começar a partida aqui no estádio estadual de Simão Dias, entre Independente e Estanciano. Estanciano que dá a saída. Estamos esperando aqui o tempo certinho. A Tais Lani está esperando o tempo certo para começar a partida. Um minuto de silêncio, viu, Luiz? Em homenagem ao Diego Armando Maradona, craque argentino. Autoriza a árbitra, FIFA, Tais Lani de Melo. Começa a partida. E a bola é do Estanciano. Começa na defesa. Toca para o Guilherme. Guilherme toca, Piauí. Recupera a bola, Independente. Com o Fábio Santos. Agora com o Guilherme. Ganha a bola. Falta. Marcou falta. Piauí faz a falta. Em cima do Guilherme da equipe do Estanciano. Patrick na bola. Começa o jogo, Patrick. Rola a bola para a equipe do Estanciano. O João Vitor. Lança Bonito em direção do Luan Carvalho. Luan Carvalho tira a bola. Tira a defesa do Independente. João Vitor. Recupera a bola para o Estanciano. Lança de novo. Piauí na bola. Jogador do Independente, Piauí. Protegendo ali. Sopra com o Guilherme. Guilherme começa o jogo. Tocou a bola com o Jonatas. Jonatas toca para o Guilherme. Sofre a falta o Guilherme. Sofre a falta o Guilherme aí na boa chegada da equipe do Estanciano. Falta do jogador. Bola parada. Para a equipe do Estanciano. É o Adrian na bola. Adrian na bola. Autorizou a árbitra. Partiu, Adrian. Cruzou na área. Cabeçada. Pênalti. Marca a pênalti, Ataslane. Vai dando o cartão. Para o Igor. Da equipe do Independente. Marcou pênalti. Aos três minutos. Ataslane marca a pênalti para a equipe do Estanciano. O que você viu aí, Luiz? Lance duvidoso? Não, lance claro. A Ataslane está com a partida na mão. Infelizmente, o Estanciano começou com força total, atacando. Agora é torcer para que o goleiro possa se consagrar ali debaixo da trave. Partiu na bola. Luan Carvalho, não é isso? Luan Carvalho, camisa 11. Partiu, Luan. Partiu na cobrança. Está lá, Geógios. Partiu. É do Estanciano. É do Estanciano. Luan. Luan Carvalho, camisa 11. Da equipe do Estanciano. Abre o placar aqui no estádio municipal de Simão Dias. Partiu. O que cobrança, Luan? Começa. Atira a bola a equipe do Independente com o lateral Guilherme. Falta no Fábio Santos. Começa, começa o zagueiro. Iago toca a bola para o Igor. Igor lança a bola para o Murilo. E o Murilo comete a falta no Adrian, número 22 da equipe do Estanciano. E, Luiz, logo no começo a equipe do Estanciano abre o placar, hein? Que balde de água fria na equipe do Independente, Luiz? A gente acredita que o Independente entrou desligado, né? Verdade, Luiz. Já veio o Estanciano. Com o Guilherme embaixo. Lança para Vinícius. Tira a defesa do Independente, sobra com o Piauí. Piauí toca a bola com o Alisson. Alisson começa com o zagueiro Iago. Iago toca a bola para o Igor. Igor vai conduzindo a bola. Lança para o Murilo. Murilo começa com o Igor. Igor toca para o Iago. A equipe do Independente trabalha a bola no meio campo. Virou o lado. Virou para o Luciano. Luciano lança na frente. Para o Bruno Batista. Aperta o jogador da equipe do Estanciano que consegue tiro de meta. Na bola, Jean. Jean já trabalha a bola com o Davi. Davi volta com o Jean. E volta com o João Vitor. João Vitor lança para frente. Sobe a defesa do Independente. A bola sobra com o Berg. Deixou passar o Berg. Vai para pintar o gol. Para fora. Chega o zagueiro Davi. Tira a bola. E Luiz, que lance perigoso para a equipe do Independente. Com bastante criação, conseguiram chegar lá na frente. E eu acredito que o Independente tem tudo para empatar esse jogo logo na primeira etapa. Esse canteio para a equipe do Independente. Quem está na bola é o Glauber. Camisa número 7. A Taislani vai lá. Olhar se está tudo direito. Autorizou. Partiu, Glauber. Cruzamento na área. Glauber cabeceou. Fora. Era o Iago. Subiu sozinho. E colocou para fora quase o gol do Independente. Uma boa cobrança do Glauber. Tiro de meta para a equipe do Estanciano. Jean na bola. Subiu o zagueirão Igor. Tirou a bola. Sobeu com o Fábio Santos. Fábio Santos começa com o Luciano. Estanciano na bola. Toca a bola com o Guilherme Baixos. Lê embaixo começa o jogo com o Patrick. Patrick toca a bola para o Jorge Evan. Que é o capitão da equipe. Já sobra a bola para o Independente. Com o Bruno Batista. Ele toca para o Berg. Berg domina. Toca a bola. Bruno Batista. Subiu para o Fábio Santos. Boa jogada do Fábio Santos. Falta. Falta no Fábio Santos. Falta cometida pelo zagueiro Davi. Bem marcado pela Tais Leone Costa. E cartão amarelo. Cartão amarelo. Para o jogador. Jorge Evan. É isso? Parece o Jorge Evan. Número 15 da equipe. Da equipe do Estanciano. E falta perigosa para a equipe do Estanciano. Chegou de novo, hein, Luiz? Outra vez a equipe do Independente. Você vê que o Independente consegue ter volume de jogo nesse início. Só os primeiros minutos é que ele entrou desacordado e findou acontecendo o pênalti. Mas eu acredito que, pelo que está andando o jogo, a possibilidade do empate é grande. Está lá o jogador do Independente. Está o Murilo na bola. E o Luciano e o Fábio Santos. É alguma jogada ensaiada ali da equipe do Independente. Lance perigoso para a equipe do Independente. Guilherme e Fábio Santos na bola. E o Alisson também. Partiu Alisson. Bateu. Para fora. Assustou o goleiro Jean. Que é isso? Que bola perigosa. Que falta bem cobrada, hein, Luiz? Bem cobrada. E é uma jogada já ensaiada pelo treinador, né? Muito bem, viu? Lateral para a equipe do Independente. Piauí na bola. Manda voltar, manda voltar aqui. Manda voltar a Taislani, a árbitra da partida. Lateral para a equipe do Independente. Quem está na bola é o Iago. Iago começa com o Luciano. Luciano toca a bola para o Igor. Que devolve para o Luciano. Joga a bola no Iago. Joga a bola no Igor. O Igor lança. Bonito para o Murilo. Sai o goleiro Jean. Sai o goleiro Jean. Para a defesa. Estanciando no ataque. Estanciando no ataque com o Luan. O autor do gol da partida. Luan cruza a bola na área. Está o Glauber ali. Tira o Glauber. Da equipe do Independente. Lateral para a equipe do Estanciano com o Guilherme. Se aproximou o Luan. Tocou errado. Lateral para a equipe do Independente. Iago na bola. Toca a bola com o Luciano. Começa com o goleiro Georges. Georges bate para a frente. Procurando o Murilo. Murilo tira a bola. Sobe para o Luan. É o Alisson. É o Alisson na bola. Ganha o Fábio Santos. Toca a bola para o Glauber. Glauber faz a falta. O Glauber faz a falta. É falta para cartão. O Glauber faz a falta. E a Taislani aplica o cartão amarelo. O Glauber foi o que fez a falta. Do primeiro gol. Não foi isso Luiz? Do cruzamento na área. Está um pouco nervoso o Glauber. Está claro o nervosismo. Do Glauber. E é bom acalmar. Se a equipe do Independente não acalmar. Pode perder a cabeça. E não conseguir trazer o resultado que é necessário para a equipe daqui de Simão Dias. Você viu no replay que foi uma falta para cartão. Bem marcada pela Taislani. E bola parada para a equipe do Estanciano. Quem está na bola é o Guilherme. O Guilherme vai jogar na área. Autorizou a Ápida. Vai Guilherme. Cruzou na área. Sobe o zagueiro da equipe do Independente. Sobra a bola para o Luciano. Luciano já bota o Berg. Berg vai com ela. Protegeu. Tocou para o Alisson. O Alisson virou o lance. Para o Glauber. Piauí. Piauí recebeu. Olha o Independente chegando. Toca a bola. Salva a defensiva do Estanciano. Vai sair com o Vinícius. Vinícius vai com a bola. Estou na frente. Saiu com bola e tudo. Lateral para a equipe do Independente. O Independente com a bola. Com o zagueiro Igor. Igor vai conduzindo a bola. Dá no Guilherme. Dá no Murilo. Errado. Passe errado. Do zagueirão Igor da equipe do Independente. Lateral para a equipe do Estanciano. E Adriano a bola. Lateral para a equipe do Estanciano. Cobar a Adrien. Na procura do Luan. Luan toca a bola. A bola volta para o Adrien. Toca para o Luan. Bom de bola. Lança a bola para o Vinícius. Vinícius ajeita. Ganha o zagueirão do Independente. O Igor. Lança para o Berg. Saiu o goleirão Jean. E faz a defesa. E já coloca o Guilherme no ataque. Guilherme domina a bola. Começa com o zagueiro Davi. Davi bate para a frente. A procura do Vinícius. Vinícius ganha bonito. Faz a jogada Vinícius. Protege. Toca a bola. Toca a bola no Jonathan. Jonathan começa o jogo com o Alisson. Começa a equipe com o João Vitor. João Vitor começa com o Jean. Reconstruindo a jogada da equipe do Estanciano. Sai tocando. Errou o passe agora. Ganha a equipe do Independente. Sobou para o Luciano. Sofreu a falta. Sofreu a falta o Luciano. Jogador se estranho ali. A Thais Lênin vai lá. Bota a ordem na casa. E já bate a bola. Vai com o Piauí. Piauí domina. Toca no Glauber. Glauber segura. Errou o passe o Glauber. Lateral para a equipe do Estanciano. Zagueirão da equipe do Independente. É o Iago. Iago toca no Igor. Igor vai conduzindo a bola. Toca no Luciano. Luciano dá no Iago. Iago. Lá no Igor. Igor perde a bola. Tenta dribar o Igor e perde a bola. Contra-ataque para a equipe do Estanciano. Com ele. Com o autor do gol. Perde a bola o Luan. Recupera a equipe do Independente. Começa aqui na lateral direita com o Piauí. Piauí vai conduzindo a bola. Toca no Berg. Berg domina. Faz a jogada com o Glauber. Chega o zagueirão da equipe do Estanciano. O Davi. Ganha mais uma em cima do Glauber. Lateral para o Independente. Tira o Davi. Tira a bola dali. Lateral para a equipe do Independente. Piauí na bola. Aproxima os jogadores do Independente. Ele bate para o Alisson. Alisson cruza a bola. Cabeciou. Defende o goleiro Jean. Na boa jogada da equipe do Independente. Mas saiu fraco, hein? O cabeceio, hein, Luiz? Bem fraco. Fácil do goleiro agarrar, né? Ele já bate para a frente. A bola retoma. A bola o Independente. Que nesse momento já tem mais posse de bola. Está buscando gol. Porque tomou gol muito cedo na partida. Né, Luiz? Eles estão tentando. Às vezes eles perdem muito com a tentativa de ligação direta. Mas agora eles botaram a bola no chão. Isso mesmo. E vai o Canarinho. Vai o Canarinho do Estanciano. Já recupera a defesa do Independente. Já faz a ligação direta. Já lança para o atacante. Tira a defensiva do Estanciano com o João Vitor. Sobra com o Jonathan. Jonathan aproxima. Toca com o Jorge Evan. Capitão da equipe. Toca no Luan. Sobra a bola no Guilherme. Guilherme vai conduzindo. Guilherme toca a bola. É o Adrian. O Adrian dá no Alisson. Alisson cruza na área. Tira a defesa do Independente. Lateral para a equipe do Canarinho do Estanciano. Lateral para a equipe do Estanciano com o Guilherme Bastos. Guilherme bate a bola. O lateral. Vem começando a equipe. Falta, falta, falta do Glauber. Falta do Glauber. O Glauber tem que ter mais tranquilidade. O Glauber está muito nervoso. Já tomou o cartão. E a Tazlani está conversando com ele aí, viu? Bola parada para a equipe do Estanciano. É com o Patrick. Patrick na bola. E o Adrian também. A Tazlani chamou a atenção ali do Glauber. Que já está pendurado. Bola para o Canarinho. Bola para o Estanciano. Adrian na bola. Vai chuveirar na área. Partiu a Adrian. Jogou na área. Tira a defesa do Independente. Sai com ela, Piauí. Piauí vai com ela. Joga bonito com o Bruno Batista. Dessa forma, antes de terminar o primeiro tempo, ele já tinha empatado. Boa jogada. Boa trabalho. Envolveu a equipe do Estanciano. Trabalhou a bola. O belo chute do Glauber. Espalmou o goleiro. E o Berg pegou a sobra. Empata o placar. Empata o jogo aqui no estádio de Simão Dias. lateral para a equipe do Estanciano. Jogou na bola. Tira a defesa do Independente. lateral para a equipe do Independente. Lateral para a equipe do Independente. Aos 20 minutos, empata a equipe do Independente. Trabalha a bola. Tirou, sobrou para o jogador. O Adrien. O Adrien já perdeu ali para o Bruno. O Bruno vai em velocidade. Ganha a defesa do Estanciano com o João Vitor. João Vitor vai com ela. Virou o lance para a equipe do Estanciano. Voltou do gol. Sofreu a falta ali o Luan. Sofreu falta do Guilherme. Falta para a equipe do Estanciano. E só ressaltar, Luiz, o desespero do treinador Reginaldo da equipe do Independente. É o que eu tinha comentado. O Estanciano tem aproveitado ali naquele setor para infiltrar-se. Apesar da gente ter uma boa armação de jogada, mas ainda cria uma dificuldade ali naquele setor de meio de campo de defesa. Onde tem os volantes ainda tem uma dificuldade de não ter buraco, de não ter espaço para o Estanciano jogar. Mas eles têm encontrado espaço, por isso que tem causado isso daí. Mas o jogo mudou. Deixar claro que agora com o gol do Independente o jogo mudou. Falta para a equipe do Estanciano. Falta para o Canarinho. Está ali na bora o Luan. Partiu o Luan, autou do gol. Cobrou, bateu o Luan. Gol! Do Estanciano, Luan. Uma bela cobrança de falta. Acerta o canto do goleiro Jorge que nada pôde fazer. E decreta o segundo do Estanciano em cima do Independente. O autor do primeiro gol, o autor do segundo gol. O bom jogador Luan da equipe do Estanciano. É isso, Luiz? Exatamente. Tem dado espaço para ele jogar. Ele bate muito bem na bola. Que gol, cara. Que gol. Show. Realmente é impressionante. E eu acho que o professor do Independente vai ter que neutralizar essas jogadas ali naquele setor do campo. E é sempre naquele setor, Luiz, que você fala. É sempre onde eles trabalham a bola que o Luan fica flutuando entre as linhas da equipe do Independente que ainda não conseguiu marcar o Luan. Olha ele na bola de novo. Toca a bola do Luan. Começa com o David. Com o David. Toca a bola no Patrick. Patrick já toca a bola. Recupera a equipe do Independente. Tira dali no chutão. Tira o zagueiro. Sobra para o Fábio Santos. Fábio Santos toca para o Bruno. O Bruno já toca no Berg. Berg vai com ela. Berg é o autor do gol do Independente. Partiu Berg. Desarmado pelo Luan. O Luan está em todos os lugares do campo, Luiz. É o nome do jogo no momento. O Luan é o nome do jogo. Não tem como não falar isso, né? Já recupera a equipe do Estanciano. Recuperou. Recuperou a equipe do Estanciano. Já parte de Jonathan. Jonathan parte de velocidade. Sofreu a falta do Alisson. Sofreu a falta do Alisson ali. Está lá estendido. O Alisson está lá. Você nota que é no mesmo setor. No mesmo setor. No mesmo setor. Bem frisado. Você acompanha o jogo. Você consegue ver que eles param a jogada com falta. Mas continua o Estanciano infiltrando no mesmo setor que é meio de campo. Eles não conseguem pelas extremas. Eles insistem em infiltrar pelo meio. Eu acho que o treinador terá que fazer milagre ali naquele setor. Bem frisado, Luiz. Bem frisado no mesmo lugar de campo que eles estão fazendo a festa. E está lá o jogador do Estanciano para a cobrança da falta. Está lá o Guilherme. E João Vitor na bola. Poste o Davi. Para fora. Chutou o Davi. E a bola foi para fora. Agrocenter. Seis de Sate. Os nossos patrocinadores. Uau BR. E rede de farmácias mais barato. Está lá o Luan. É o Luan que está lá. Está caído o Luan. Preocupação do treinador da equipe do Estanciano. Autor dos dois gols. E a Maca está em campo. Para retirar o jogador. Dois a um para a equipe do Estanciano. E aí, Luiz. Eu acredito que o Estanciano está tirando proveito, na realidade, de buracos, né? Que tem ficado no meio de campo. Mas também tem que entender uma coisa, Marcos Paulo. O time do Independente mudou bastante, né? O professor teve que colocar o Iago para fazer a zaga, né? E o Iago era um xerife ali naquele setor. Talvez esteja sentindo a falta da presença do Iago naquele setor de campo. É quem estava fazendo esse papel de não deixar o adversário infiltrar ali pelo meio. Verdade, Luiz. Eu vi a partida do Iago. Bom, a partida jogando pelo lado esquerdo ali do campo. E como foi recuado para a zaga. A equipe do Independente está sentindo muito essa saída do Iago. Começa a bola com o Independente. Já sofre a falta o Luciano. Falta para a equipe do Independente. Luciano na bola. Iago começa com o goleiro Geógios. Trabalha a bola a equipe do Independente. É o que pede o treinador. É o que pede o treinador da equipe do Independente. Iago lança. Tira a equipe. Sobrou para o Berg. Falta. Falta no Glauber. Falta do zagueiro Davi. Só foi trabalhar a bola a equipe do Independente. Chegou e uma falta perigosa. Está na bola Piauí. E Fábio Santos para a equipe do Independente. Fábio Santos, camisa 10 e Piauí número 13. Dois ajeitando uma bola ali. Estão próximos. Na bola. Falta perigosa para a equipe do Independente. Fábio Santos e Piauí na bola. Falta perigosa para a equipe do Independente. O goleirão Jean preocupado. Bota cinco homens na barreira. Partiu Fábio Santos. Piauí. Autorizou a árbitra. Partiu Fábio Santos. Para fora. Cobrança perigosa. Linha de fundo. Tiro de meta. Para a equipe do Estanciano. Jean na bola. Falta perigosa, hein, Luiz? É, o Estanciano dá espaço para jogar. Só tem que encaixar uma jogada que nem fez do primeiro gol do Independente. E acredito que tem toda a possibilidade de conseguir o resultado. Verdade, Luiz. Ele joga e dá espaço também. Ele joga e deixa jogar. Princípio de tumulto ali na equipe do Estanciano. No cartão amarelo para o número 8, Alisson. Da equipe do Estanciano. Do Independente. E o Jorge Evan, da equipe do Estanciano. Cartão amarelo. A reclamação ali da equipe do Estanciano. Mas ela amarelou os dois jogadores. Tanto da equipe do Independente, quanto da equipe do Estanciano. Igor na bola. Amarelou o capitão Jorge Evan. E o Alisson da equipe do Independente. Ele já tem cartão, viu? Vai ser expulso, viu? Vai ser expulso o jogador da equipe do Estanciano. Isso mesmo. O capitão Jorge Evan já tinha cartão. Ele já recebeu o cartão amarelo. E agora recebeu o segundo cartão amarelo. consecutivamente o vermelho. O jogador, o jogador capitão da equipe do Estanciano, número 15, Jorge Evan. Não consigo entender como uma equipe que está com resultado positivo consegue perder o equilíbrio a esse ponto, né? Acho que os jogadores têm que ter mais paciência. Principalmente se tratando da arbitragem. E uma arbitragem profissional, né? Verdade, Luiz. Tem que lembrar que a Taislana é a arbitragem FIFA. Ela é a arbitragem do quadro da FIFA. E o Independente agora, Luiz, perdendo a partida, mas com jogador a mais, né? Vai em busca do empate. Tem toda a possibilidade, inclusive, de ganhar o jogo. Já que o Estanciano dá espaço para jogar. O Estanciano sai para jogar e dá espaço para jogar. Vai o Independente com a bola com o Murilo. O Murilo tenta o Fábio Santos. Fábio Santos na área. Chegou no cruzamento. E a bola saiu na lateral. Não entrou ninguém da equipe do Independente na área. Bateu cruzado e a bola saiu aqui na lateral. Lateral para a equipe do Estanciano. Guilherme na bola. Tira, Piauí. 32 minutos do primeiro tempo aqui na cidade de Simão Dias. Independente 1, Estanciano 2. Esse é o placar do jogo. O Messa recebe a bola. O jogador do Independente tenta fazer a ligação direta. Não. Alteração, alteração na equipe do Estanciano. Vai sair o 7 e vai entrar o 5. Isso. Vai entrar o Gabriel e vai sair o Alisson. A equipe do Independente. Vai ter um ataque. Cruzou. Dominou o zagueiro. Tira a defesa do Estanciano. E agora só dá o Independente na partida. Independente. Vem com a bola. Vem com o Iago. Iago vem com a bola. Toca errado, Iago. Lá em bola é Guilherme. Guilherme toca a bola no Luan. O autor dos dois gols da equipe do Estanciano. Ganha a bola o Iago. Iago tenta o Bergui. Tira a defesa. Tira o Davi. Lateral para a equipe do... Alteração. Vai ter alteração na equipe do Estanciano. Vai entrar o Gabriel. E sai o Alisson. Na equipe do Estanciano. Vai embora a equipe do Estanciano. A equipe do Independente. Toca a bola com o Murilo. Murilo trabalha a bola com o Alisson. Começa a bola. Toca a bola no Luciano. Toca errado, Luciano. Recupera o Luciano de novo. Piauí perde a bola. Ele toca em Piauí. Piauí protege. Tenta fazer a finta. Falta. Falta no Luan. Falta no Vinícius. Vinícius sofreu a falta do Piauí. Falta para a equipe do Estanciano. Davi na bola. Zagueirão número 14 da equipe do Estanciano. Estanciano. Dois a um na equipe do Independente. Bate para frente. Tira o Murilo. Recupera Luan. Lança na frente para o Vinícius. Lá vai Vinícius. Protege. Começa a bola com o Guilherme. Guilherme toca a bola. Toca a bola com o Patrick. Patrick lança a bola para o Luan. Tira o Murilo. Sobra para o Adrian. Ganha o Bruno. Sofre a falta o Bruno. Sofre a falta o Bruno da equipe do Independente. Falta já cobrada para a equipe do Independente com o Alisson. Alisson tenta lançar para o Bruno. Recupera a equipe do Estanciano. Toca a bola com o Patrick. Patrick protege. Começa o jogo com o Davi. Davi bate para frente à procura do Vinícius. Iago. Iago chuta para frente. Chuta para a lateral. O Alber. O nosso provedor de internet. Rede de farmácias mais barato. Sérgio Sate. Iagro Center. Volta o Estanciano. Tira a bola dali. A bola sobra para os Vinícius. Vinícius toca na frente para o Luan. Luan é o canhotinho bom de bola. Partiu o Luan. Dribou. Nada. Não marcou nada. Árbitra manda seguir o lance. Recupera a bola a equipe do Independente. Trabalha a bola com o Murilo. Murilo toca a bola no Luciano. Luciano começa o jogo com o Murilo. Iago. Iago vai com ela. Toca a bola no Luciano. Luciano toca a bola no Alisson. Alisson vai com a bola. Vai o Independente. Independente no ataque com o Murilo. Vai cruzar dali. Cruzou na área. Para ninguém. Sai na linha. De fundo. Tiro de meta para a equipe do Estanciano. Bola com o goleiro Jean. Tiro de meta para a equipe do Estanciano. Luiz, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa expulsão do jogador do Estanciano. E o Independente não aproveitou não. Não tem aproveitado desse homem a mais não, né Luiz? Exato. E tem um detalhe. Se você notar, a substituição do Estanciano foi tirando o homem de frente para recompor o meio de campo. Ou seja, de certo modo, querendo garantir o resultado. É a hora do Independente botar para cima e pressionar cada vez mais para a busca do resultado. Mas com a bola no chão, né? E não está dando balão aí, chutão, tentando uma ligação direta porque não está dando resultado nenhum. Isso mesmo, Luiz. Olha o Canarinho. Boa jogada do Adrian. Para cima do Bruno. Cruzou na área. Subiu o Vinícius, falhou. Olha a sobra. Olha o Estanciano, pintou. Tira, Piauí. Tira o Piauí. A bola já sobrou com o Guilherme. O Guilherme faz boa jogada. Marcou, marcou alguma coisa ali. Ela marcou saída de bola. Saída de bola. Saiu com a bola do jogador. Do Canarinho. Do Estanciano. Começa a equipe do Independente. 38 minutos do primeiro tempo. Aqui no estádio estadual de Simão Dias. Independente 1, Estanciano 2. Lateral para a equipe do Estanciano. Já tem um jogador do Estanciano lá. É o Jonatas. O Jonatas está sentindo lá no... Está lá no gramado. Está sentindo a Taislani. Chama ali o médico da equipe do Estanciano. O jogador mancando ali. Mas não foi nada, né, Luiz? Não foi nada. Eles vão querer ganhar tempo agora, né? Para sair, pelo menos com o primeiro tempo, 0 a 0. Ou com o resultado na frente. Isso mesmo. Lateral para a equipe do Estanciano. Guilherme na bola. Lateral para a equipe do Estanciano. Bate para frente para o Vinícius. Vinícius domina. Vinícius faz a jogada em cima do Pioe. Pioe recupera. Sofre a falta. E agora fica mais isolado, né? O atacante 19, Vinícius, da equipe. Não é isso, Luiz? Com a saída do outro atacante. Fica isolado mais. Porque ele recompôs o meio campo com outro volante. E fica só com o atacante. Não é isso, Luiz? Ele recompôs o meio de campo, até porque ele sabe que estava ganhando em cima do meio de campo, né? E aí ele pensou exatamente nisso. Ele está com o homem na frente. Olha a equipe do Independente. Tira, Adrian. Sobra a bola para o jogador do Independente. Ele lateral para o Independente. Começa a equipe do Independente trabalhando a bola. Como tem que ser. Trabalhando a bola. Não procurando a ligação direta. Entendeu? Aí, Luiz, aí fez o que nós estamos pedindo aqui para não fazer a ligação direta. E o Iago, camisa 4, fez isso, né, Luiz? Pois é. Nós estamos com um homem a mais. Tem toda a possibilidade, com espaço para jogar. Tem que pensar a jogada. Não tem que ficar tentando, arriscando o balão, o sorteio, não. Tem que jogar futebol. Isso mesmo. E hoje no mundo do futebol é isso. Um jogador a mais. Tem que ter tranquilidade para trabalhar a bola. É muita vantagem. Falta, falta, falta. Em cima do Glauber. Do Gabriel. Bate a bola a equipe do Independente, Fábio Santos. Trabalha a bola. Começa com o Iago. Trabalha muito atrás a bola a equipe do Independente. Toca com o Alisson. Já perdeu a bola. Recebeu o jogador da equipe. É o Jonathan. Jonathan faz bem. Toca a bola para o Luan. Tocou a bola errada. Mas a bola desviou a árvore. Marcou o lateral para a equipe do Independente. Mas a bandeirinha marcou para o Estanciano. Ali eu vi, viu? Ela levantou, viu? Mas a árvore corrigiu ela. Toca a bola com o Fábio Santos. Fábio Santos recorreu mais de feliz para vir buscar essa bola e trabalhar bem a bola. Não é isso? Positivo. Ele está colaborando ali com o setor de defesa para a saída de bola, né? Que estava com alguma dificuldade. Murilo recupera a bola. Toca a bola no Alisson. O Alisson trabalha a bola. Trabalha com o Fábio Santos. Pé em pé. Trabalhou. Já recuperou a bola do Estanciano. Recuperou. Tocou bonito. Aí o Glauber. Era o Berg. Tentou o Glauber. Recupera a equipe do Independente. Trabalha bem a bola e recupera. Faz um, dois toda hora. Jogou para o Berg. Berg fez a jogada. Berg é o autor do gol. Tentou de novo. Aí é Berg. Chutou. Uma boa jogada, Luiz, hein? Da equipe do Independente. Trabalhou pé em pé e sobrou para o Berg. Como a gente tinha falado já, né? Que trabalhar a bola com calma, o gol é uma consequência do trabalho, né? Se você trabalhar a bola, você está com um homem a mais e com espaço para jogar. Então, só é trabalhar com calma que o resultado vai vir. Olha a equipe do Independente. Já recupera a bola. Toca com o Glauber. Glauber toca no Luciano. Luciano recomeça. Está começando, está tocando, está trabalhando a bola. É a equipe do Independente. Pé em pé. Bola no chão. Ah, já errou. Tira, Guilherme. É o que o treinador Reginaldo está pedindo. Trabalha a bola pé em pé. Trabalha a bola. E lá vai o Independente. Joga a bola com o Igor. Igor lança na frente. O Murilo. Já recupera. A equipe do Estanciano com o Luan. Boa bola. Vai o Vinícius. Vinícius. Pintou. Saiu o goleiro. Geógios. Tira. Salva a equipe do Independente. Num contra-ataque. Numa bola perdida. Defesa desarrumada. A bola foi enfiada para o Vinícius, que quase consegue pegar a bola. E bela intervenção do Geógio. Já vai o Independente. Sofre a falta o jogador do Estanciano. Falta do Alisson. Que já tem cartão amarelo. 44 minutos. 44 minutos do primeiro tempo. Independente 1. Estanciano 2. E tem jogador do Estanciano. Lá no chão, Luiz. Mais uma vez. Agora eles vão comer tempo, né? A realidade é que o futebol é isso, né? Eles vão comer tempo ali. Vai fazer a catimba brasileira, que todo mundo conhece. E aí vai segurar o jogo. Vai ficar um jogo feio. Porque, por enquanto, nós estamos vendo o Independente criar volume, né? Volume de jogo. Partir para cima do adversário, buscando o resultado. E mais cedo ou mais tarde, esse resultado chega. Porque está trabalhando para isso. Mas a estratégia do Estanciano, nesse momento, é segurar o jogo, esperar, terminar o primeiro tempo, para poder tentar consertar, corrigir essa falha aí de ter menos um. E outra, né, Luiz? É uma vantagem que o Independente, mesmo no placar, né? Não está com a vantagem no placar, mas a vantagem numérica em campo. Um jogador a mais é o Independente ter calma, tranquilidade, trabalhar a bola. Foi assim que ele fez o gol. E ter tranquilidade para empatar a partida. Exatamente isso. E três minutos de acréscimo, viu? Três minutos de acréscimo. Vamos aos quarenta e oito minutos. Recuperar a bola o Independente. Trabalha a bola com o Igor. Igor já lança para o Iago. Iago toca a bola no Piauí. Piauí já tenta o Guilherme. Já tenta o Bruno. Começa com o Piauí, lateral para a equipe do Independente. Toca a bola no Fábio Santos, Guilherme. Guilherme trabalha a bola, é o baixinho, camisa onze. Toca a bola no Luciano. Luciano erra o passe. Erra o passe. Vai Luan, vai com a bola Luan. Vai, passa o Vinícius. Ele dá no Vinícius. Pega a bola Vinícius. Não saiu não, não deixou sair. Começa a bola o Estanciano. Toca a bola no Patrick. A bandeirinha marcou, a assistente marcou, saída de bola. Lateral para a equipe do Independente. Começa a bola o Independente com o Luciano. Luciano vira a bola para o Murilo. Vai embora o número seis, Murilo. Lateral esquerdo da equipe. Já toca no Glauber. É o baixinho, camisa sete. Toca a bola no Luciano. Fábio Santos vem pegar. Recebe Fábio Santos. Toca a bola no Guilherme. Está fechadinho a equipe do Estanciano. Está fechadinho atrás das suas linhas. Tenta o lançamento. Lançamento para Guilherme. Domina a bola o Bruno. Toca a bola no Piauí. Faz a boa jogada, Piauí. Chutou o Piauí. Lateral para a equipe do Independente. Lateral para o Independente. Piauí na bola. Vai para a cobrança, Piauí. Piauí procura o Glauber. Glauber protege. Faz a jogada o Glauber. Tira o Guilherme. Guilherme para a equipe do Estanciano. Corta a defensiva. Começa a bola. O Igor. Igor na bola. Número 3 da equipe do Independente. Pede o Murilo. O Murilo pede a bola. Ele dá no Murilo. Boa bola, mas já está impedido. Marcou o impedimento do ataque da equipe do Independente. O Murilo. Quando a Pita Taislane acaba o primeiro tempo aqui na cidade de Simão Dias. Onde a equipe do Independente vai perdendo de 2 a 1 para a equipe do Estanciano. Jogadores diretamente do vestiário. Onde já se dirige o treinador Reginaldo. E a equipe do Independente perdendo o jogo de 2 a 1. Final do primeiro tempo. Está ali o Berg, autor do gol da equipe, do gol de empate da equipe do Independente. E do outro lado o Luan, o grande jogador da partida, né Luiz? O autor dos 2 gols. Um jogador muito bom. É o nome do jogo. É quem mudou a cara do jogo. E soube aproveitar bem as oportunidades que teve. E falando também da arbitragem. Luiz, arbitragem tranquila, né? Uma expulsão. Mas marcando bem em cima. Não deixando o jogo fluir. Não é isso? O jogador fazendo algumas faltas. E ela atentamente marcando, dando cartão. Pulso firme, né? Eu gostei da arbitragem. Eu acho que não está alterando nada do resultado. O resultado está aí para todo mundo ver. E a arbitragem está indo muito bem. E acho que se não fosse a experiência dela, talvez o jogo tivesse uma outra conotação, né? Seria uma outra acentuação. E devido a ela fazer uma arbitragem justa, correta, consegue ter o controle do jogo nas mãos. Muito boa, né Luiz? Um primeiro tempo muito bem. Da arbitragem da Taislani. Arbitra FIFA, né? Vamos lembrar que ela é árbitra FIFA. Em cima do lance, marcando certo. Não é coibir um princípio ali de confusão, de tumulto entre os dois jogadores. Muito bem. Muito boa a arbitragem aqui no estádio estadual de Simão Dias. Aos nossos patrocinadores, redes de farmácias mais baratos, o UBR, o nosso provedor de internet, agrocenter e a loja Sergisat. Final do primeiro tempo, final do primeiro tempo, final do primeiro tempo aqui na cidade de Simão Dias, onde a equipe do Estanciano vence o Independente. O Estanciano, que começou em cima, né Luiz? Começou num pouco... Na verdade, a equipe do Independente que entrou um pouco com sono, né? Isso que o pênalti... Não é isso, Luiz? Estava dormindo. Estava dormindo, né? Estava dormindo. Ficou na serra, não foi? É, exatamente. Aí ficou um pouco com sono, o pênalti logo com três minutos, né? Um vacilo ali, um cruzamento. Primeiramente começou com uma falta, não foi, Luiz? Uma falta aqui no Glauber, uma falta desnecessária, né? O jogador em cima e ele de costa para ele, ele foi fazendo a falta, reclamou, poderia ter tomado o cartão. Poderia ter tomado o cartão. Não tomou o cartão nesse momento. E a bola alçada na área, quando o jogador cabeceou, a bola bateu na mão do zagueiro da equipe do Independente. É, infelizmente é como eu disse, estava dormindo e aí deixou para acordar quando já estava com resultado negativo. Mas saiu, conseguiu ter volume de jogo, conseguiu trabalhar uma jogada, chegou ao Gordo Berg, mas voltou a dormir no setor que a gente está vendo. Está todo mundo vendo que aquele setor ali, que seria dos volantes, seria a segunda linha, não está funcionando. Tudo bem, né? Quando se trata de defender. Sai muito bem para a jogada, arma muito bem o jogo, mas na hora de defender, de recompor a defesa, tem uma lentidão, tem um timing dificultoso que deixa buraco onde o estanciano está sabendo aproveitar. E logo em seguida, não foi Luiz, não demorou muito tempo, uma boa jogada, uma jogada trabalhada que a gente vem falando aqui, você vem falando e frisando muito bem. Uma jogada trabalhada, de pé em pé, onde o Berg, numa defesa, num chute do Glauber, o goleiro espalmou e o Glauber chegou. Exato. Chegou e fez o gol, logo em seguida. Então, aí depois, ao invés de melhorar, ele começou a cochilar de novo. Aí, tem o detalhe que você sabe que o Independente conhece o campo, conhece a manha, está trabalhando aqui direto. Então, é só botar a bola no chão, trabalhar aquilo que o professor Regis tem pedido sempre e aí eu acredito que chega lá. O problema é que teve um pouquinho de nervosismo, tanto no início, como também quando tomou o segundo gol. Ele ficou um pouquinho nervoso, o time demorou para se encontrar, insistiu no chutão, insistiu no chutão, mas na realidade é assim. O Independente joga muito mais com a bola no chão, trabalhado, de pé em pé. Foi assim a jogada que aconteceu, o primeiro gol, e é assim que eu acredito que possa virar o jogo. Só depende, na realidade, unicamente do próprio Independente. Realmente, Luiz, quando ele resolveu a trocar a bola, a trabalhar a bola, a virar o jogo, teve muito mais perigo, muito mais volume de jogo a equipe do Independente. Foi o que aconteceu, fez o gol. Mas ali, Luiz, tem um nosso telespectador aqui que perguntou aqui na hora do gol, ele veio na espera. Você acha que houve alguma falha do Geógios ali, Luiz? Olha, o falha, né? Uma bola defensiva. É, assim, eu acho que quando chega no goleiro, quando chega no goleiro, já falhou alguém na frente, né? Então, eu não costumo culpar o goleiro. Eu costumo dizer que houve uma falha, sim, mas não uma falha que comprometesse a atuação do Geógios. Vamos aos nossos comerciais, aqui, vamos faturar, né, gente? Loja Sergisat. A loja de móveis número 1 do estado de Sergipe finalmente chegou até Aracaju, depois de conquistar mais de 80 mil corações sergipanos em 20 lojas espalhadas pelas cidades mais felizes do Nordeste. Móveis com preços especiais de inauguração. Vem e aproveite a nossa Black Friday para você economizar comprando. Armário 100% MDF com design moderno, que vai deixar sua cozinha perfeita e organizada. Armário e balcão caçula com 25% de desconto à vista ou R$ 99,90 mensais. E mais, a Camabox Turin é uma Camabox acoplada super alta com acabamento em pillow que deixa muito mais confortável e resistente. De R$ 1.200 com 40% de desconto à vista ou R$ 79,90 mensais. Loja Sergisat. É Sergipe. É ser feliz. Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto